É luz do meu ser Parando no ar Toda essa pista de um ser Ó meu bem, meu vá Hoje do meu eu está você Amor, eu fico Nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico Nesse balanço Você baila comigo, amor Nos deixa encontrar Estrela primeira do meu céu Princesa, tu és Revela o teu rosto, tira o véu Nos deixa encontrar Um despertador, um encantador Te espera amanhã Chegando lá em seu salvador Amor, eu fico Nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico Nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Tô na varanda, amor Me pega nos braços Me leva pra cama que eu vou É luz do meu ser A fonte mais pura do viver Será que é a ilusão As batidas do meu coração Parando no ar Toda essa pista de um ser Ó meu bem, meu vá Hoje do meu eu está você Amor, eu fico Nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico Nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Custa te encontrar, estrela primeira do meu céu Princesa tu és, revela o teu rosto, tira o véu Custa te encontrar, não desperta amor e canta dor Espero amanhã, te encontro lá em São Salvador Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo Tô na varanda, amor Me pega nos braços e leva pra cama que eu vou Tô na varanda, amor Me pega nos braços e leva pra cama que eu vou Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico nesse balanço